Tá, tum, tum, tá, e aí povo, tudo bem com vocês? É, gente, eu tô ligado que esse foi o vídeo que vocês queriam ver, né, que vocês gostam, amam me ver sofrendo. Então, bora aqui pra missão do Mano Rugal. Tô gravando aqui no dia que ele saiu, missão, desafio dos chefes. Reparem no plural, será que vão vir mais chefes? Provavelmente sim. Eita, nego. Então a gente pode ganhar o estágio do Rugal, a música e o traje dele, que é esse aí do KOF 2002, quando ele entra, né. Ih, eita. Oi, gente. Eu vi o básico do Rugal, mas eu vou escolher ele, o Rugal mesmo, pra ir. Ahn, eu vou pegar o Sabadão e a X-Duro Salva Fichas, tá? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Braça, se você gosta de KOF aí, que é a sua casa, que é o seu lugar. Então deixa só a curtida aí. Vambora. Eita, mano, chegou o bichão, hein. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Só o que vai acontecer? Nem eu sei nada, se você tá com um mau sentimento, imagina eu. Bora ver como é que vai ser esse lugar, ó. O cenário. A Bicotin de Funkeiro chegou. Vou pular. Ah, tá. E o uai. Nossa, 30%. P颯ر o jogador, um pouquinho mais rápido. Ah, tá. Que legal. Ahn, 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 ahn. Hmph. K.O. Não parece boa pra um bom jogador pra um. Meu círculo foi com um bom jogador aluno, não é? Final round. Não volta a magia Fica sem soldar magia agora, Rugal Ué, Rugal, cadê você? Ganhamos de primeira? Todos os olhos estão no vencedor dessa luta forte! Vencedor! Oh gente, foi de primeira? Ganhamos as três coisas então Ganhamos de primeira, mano! Botar Hell, pensei que ia ser mais difícil SNK, o que rolou? Ó o bichão, mano! Basicamente é a coloração da roupa dele do traje normal, só que com a capa Essa aqui tá perfeita, mano! Ganhamos de primeira Seja pronto para uma batalha de titãs! Seja pronto para uma batalha de titãs! Eu acho que é muito apelação aquele especial da Shizuru, então ele não conseguia não Ele... Nossa, que roupa perfeita, mano! Ele não sabia o que fazer, gente! Eu sei! Eu sei! Com esses três personagens, né? Eles ficaram marcados Será que eu tenho que completar com outros diferentes? Tipo... Será que se eu completar tudo assim eu ganho alguma coisa? Não se sabe Não se sabe Seja pronto para uma batalha de titãs! Seja pronto para uma batalha de titãs! Apenas o que vai acontecer? Já vimos você, mano! Round 1! Prontos? Go! 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 Não se sabe Não se sabe Go! 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 Uma batalha emocionada da primeira peça! Eita, retempo. Acho que agarrando mesmo, gente. Não parece bem para o jogador 1. Final runa. Pronto? Pronto? Pronto! 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 Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, tá? É... Se você não me conhece, mais uma vez, meu nome é Daniel Braça. Se você gosta de cofre aqui é a sua casa, se você gosta de lugar, deixa só uma curtida e se inscreve aí, tá? Estou decepcionado com esse boss challenge aí. Sem que fosse ser mais cabuloso o negócio. Deixa só uma curtida aí, gente. Fui! e juntos,'mos vão receber. Bom dia 50. Certo com o meu vídeo. É bom dia. Eu não sou isso, meusainedi. Tchau.